É criticável quando a escolha é individual. Se o cara optar por jogar fora do Brasil de novo, por exemplo, se o cara optou, achou que financeiramente é legal, achou que pra família dele estar numa outra cultura, voltar a uma outra cultura, ele já esteve na Itália, inclusive, né? E já esteve no futebol italiano. Se ele acha que lá, pra ele, é mais positivo do que estar aqui, se ele acha que o nível de competitividade lá é melhor, ou se ele quer simplesmente construir solidez na vida dele aqui no Cruzeiro. Eu acho que nenhuma escolha individual é criticável, né? Acho que pro Cruzeiro seria fundamental que o Rafael continuasse, Natália. Não, sem dúvidas. O Cruzeiro precisa trabalhar o máximo possível para a permanência do Rafael Cabral. Porque a referência no que diz respeito ao desempenho dele enquanto goleiro, tá pegando tudo. O último jogo, aliás, as últimas partidas do Cruzeiro, os pontos foram garantidos muito pelo desempenho do Rafael Cabral. Um cara que chegou com uma responsabilidade muito grande de ser o goleiro desse time e substituir o maior ídolo da história do clube pra muitos. E uma missão muito importante pela forma como o Fábio saiu, pela situação enfrentada pelo Cruzeiro, essa missão de erguer o Cruzeiro novamente, levar a Série A. Ele absorveu tudo isso muito bem, tornou-se uma referência também no quesito liderança junto com o elenco. Então, se o Cruzeiro, de fato, perder o Rafael Cabral, perde em todos os sentidos possíveis, não só enquanto goleiro. E ele é o melhor goleiro que o Cruzeiro tem hoje dentro do seu elenco. O Denis Vizzi é um menino que já mostrou potencial, mas não sei se segura a bronca até o fim da Série B, porque o Cruzeiro é líder, tem uma vantagem, mas ainda tem 18 jogos pela frente. E tem que encarar esses 18 jogos com muita seriedade, ou pelo menos uma parte deles até garantir matematicamente o acesso. O Cruzeiro até tem o Gabriel Mesquita, que também não é um goleiro lá com grande experiência na carreira. O Brazão já retornou, né? Já se foi e, enfim, 23 anos tem o Mesquita, talvez fosse a opção aí. Enfim, eu acho que seria um baque muito grande pro Cruzeiro se o Cabral não continua, Edu. Seria uma perda gigantesca, um dos melhores jogadores do elenco. É o que é unanimidade, né? Pra ser um jogador aproveitável na Série A como titular, principalmente. Mas a gente tá falando de gestão, Cirilo. O Cruzeiro não vai dar um passo maior que a perna. Eu acho que, nesse caso, o jogador vai, pra ele ficar, ele vai aceitar o que o clube pode oferecer. E não o clube se ajoelhar para o atleta, como já aconteceu em outras temporadas, principalmente nas últimas no Cruzeiro. Isso acabou quebrando o clube. Essa atual gestão, não. Acho que vão fazer o máximo de esforço possível, mas sem dar o passo maior que a perna, sem fazer loucura, sem se endividar, sem sair do planejamento. Isso, essa gestão do Cruzeiro não vai fazer e não deve fazer. Eu tô sendo coerente com o que eu critiquei nos últimos anos do Cruzeiro. Pra ficar com um jogador, oferecer mais do que pode pagar, criar um problema de grupo, isso não vai acontecer. Então, se o Rafael Cabral amanhã anunciar o Fico, é porque ele aceitou o que o Cruzeiro ofereceu e tinha pra oferecer. E não o contrário. Eu estive... Eu estive... Diga, Natália. É não, só porque, às vezes, a gente fala assim, é uma perda muito grande, gigantesca, é referência, o Cruzeiro tem que fazer o máximo possível. É o máximo possível. Dentro do que o Cruzeiro pode. É claro, a gente fala, não, o Cruzeiro tem que se movimentar, tem que chamar o cara pra conversar, tem que bater um papo com o Ronaldo e tal, mas é dentro do possível. Eu não acho, também, concordo com o Duque, não tem que fazer uma coisa pra além do que o Cruzeiro pode. E o Rafael, ele só vai ficar no Cruzeiro se ele quiser. Porque, obviamente, proposta por proposta, a do futebol italiano é melhor. É uma questão matemática. A moeda é mais valorizada, o salário vai ser mais alto. Então, se ele ficar, ele vai ficar porque ele acreditou no projeto. Então, acho que o Cruzeiro tem que trabalhar isso com ele. Olha, 2023, o a longo prazo, o que você já representa hoje, o papo com o Ronaldo, as projeções pro futuro. É isso que o Cruzeiro tem que usar pra seduzi-lo. Porque, muito mais que isso também, o Cruzeiro não pode fazer.